Música Quesito comissão de frente jurado Alunio Miranga Limonio 6 Unidos de São Carlos 8,5 Galeria do Ritmo 9,8 Deixa falar 9,5 Gigante do Samba 10 Limonio 10 Unidos de São Carlos 10 Galeria do Ritmo 10 Deixa falar 10 Gigante do Samba 10 Resultado das escolas de samba Campeão do 99,7 Gigante do Samba 10 campeão do 99,9 Na orinha do Ritmo Avisamos que o Carnaval dos Campeões é sábado a partir das 20 horas A partir das 16 horas O marco zero Os campeões e os vice-campeões O resultado Os grupos de acesso A gente estará lá A prefeitura a partir de segunda-feira Música Música Os guerreros sofreram com a colonização Holandeses e portugueses lutaram Por a missão A fauna e a flora são beleza Que é a nobreza natureza E sofrem com a devastação Olha o carro de boi Olha o carro de boi Que vem lá Trazendo riqueza Que saia de chão Pra além Esse óleo do perto Muito produziu Sou São Lourenço Toda a história do Brasil Olha o carro de boi Olha o carro de boi Que vem lá Trazendo riqueza Que saia de chão Pra além É o solo do perto Muito produziu Sou São Lourenço Toda a história do Brasil Olha o crença